Olha os bracinhos dela, olha a carinha dela, vamos ver a carinha dela. Olha lá, olha lá, olha lá, isso, pode desligar. Só registrando essa visita aqui, olha só, com certeza ela vai virar uma linda borboleta. Aqui no meu jardim a gente respeita muito esses bichinhos e todos os bichinhos que aparecem. Quando aparece alguma coisinha um pouco mais perigosa, tiro para fora, alguma afastada. Mas a gente respeita, respeita a vida. Se Deus pôs no mundo tem só um motivo. É isso. Segue seu caminho e vira uma linda borboleta. Olha só quem veio nos visitar meu jardim aqui. Difícil ver uma desse tamanho aqui. Ela está quietíssima. Eu vou mexer nela para vocês verem como é que é quando ela se sente ameaçada, né? Olha lá. Ela levanta esses tipo espinhos dela aí para se proteger. É assim. E aqui a gente deixa ela seguir o caminho dela. Logo ela vai virar uma linda borboleta. Isso. Logo a gente se vê, querida. Tchau. Olá. Pois é, a natureza está me dando esse privilégio de conseguir acompanhar aqui no meu jardim o desenvolvimento, né? É a metamorfose, digamos assim, dessa lagarta que eu pesquisei e é uma lagarta urticante, quer dizer, urticante que queima do coqueiro. Na verdade, ela está aqui em uma espécie de portal que eu tenho no meu jardim. E o coqueiro, sim, existe, mas aqui do lado, uma boa distância, né? Mas é isso. O nome dela é esse. E o que acontece? Estou registrando a passagem dela pelas fases dela, né? Até ela virar, no caso, que essa daqui vai se tornar uma mariposa. E os primeiros vídeos que eu fiz, vocês vão notar que ela é bem verde. Aqui ela já está ficando amarela, olha. Já está ficando com as pontas das cerdas dela amarelas. É isso. Eu vou tentar continuar acompanhando, embora isso parece que dura muito tempo, né? Dependendo da espécie. Eu vou tentar acompanhar as alterações dela, as mudanças dela e passando aqui nesse vídeo. É isso. Tchau, tchau. Tchau.